Música Estamos chegando gente, boa noite Daqui a pouquinho a gente inicia Onde é que eu convido? Oi? Vai convidar? Vai convidar a Lampanha Não, mas ninguém é Aqui é Ah, certo Aqui é Aqui é Aqui é Não, ela tá mandando Na carinha Na outra carinha Mais duas É isso Aqui, tá Música Falta um minuto Para a gente iniciar aqui Estamos chegando Boa noite a todos Hoje uma live com a nutricionista Felicia Uma noite Uma noite Uma hora de Muito conhecimento No som de DJ Gabrieli Música alimenta a alma Viu gente Dance Hoje a gente já dançou em casa Hoje Música Hoje vamos estar Aí ela chegou Acabou de chegar Oito horas em ponto Ela é muito pontual Gente Oito horas em ponto Ela entrou aí no circuito Vou esperar um minutinho só Para a turma estar chegando Para a gente já fazer o convite E a gente iniciar esse bate-papo Vamos lá Um minutinho de música Música Só na caixa DJ Gabrieli Elis Boa noite Elis Convida essa galera aí Viu Elis Baixa o chão DJ Para quem já está aqui Para quem já entrou Para quem já entrou Vamos lá apertar no aviãozinho aí Convidar dez pessoas da nossa rede Bora Para aumentar esse Esse acesso Todo mundo aí ó Apertando o aviãozinho Para a gente iniciar Quem apertou o aviãozinho aí Bota ok Quem apertar o aviãozinho aí Convida dez pessoas E dar o ok aqui na tela Para a gente Eu já vou fazer aqui o meu Viu Já vou fazer o meu aqui Já tem gente online Só dez pessoas E vamos embora Quem fez um soquinho Legalzinho E vamos iniciar Sejam todos bem vindos DJ Vamos iniciar DJ É isso aí gente Obrigado pela atenção de vocês Boa noite Boa noite Sejam todos bem vindos A nossa live Um canal que eu quero usar Para Prestar muita informação Já quero desejar um abraço Ao meu amigo Gladstone Minha irmã Clarice Que acabou de entrar E a todos vocês Que estão entrando Professor Glácio A gente vai fazer Alguns trabalhos Aqui em Salgado Viu professor Glácio Conto com o seu apoio Vamos trocar umas ideias Tá certo Vamos marcar uma live Também professor Glácio Para a gente falar De dança de salão Viu Então gente Sejam todos bem vindos Hoje a proposta É a gente falar Um pouco De nutrição Como é que é essa nutrição Como é que os alimentos Eles interagem Com a atividade física Como é que a gente Pode melhorar Nossa performance Nos alimentos Fazendo uma dieta Muito balanceada E para isso Nada melhor De falar com quem entende Vamos falar com A nutricionista Felícia Que já está aí na área Eu já vou fazer o convite Para ela Para que ela já entre Online com a gente Cadê ela Aqui Guardar ela entrar Junto com a sua cintura Um abraço Meu querido Já esteve presente Aqui na nossa live Falando sobre dança Sobre os benefícios Da dança E hoje o tema É nutrição Acabou de chegar Olha ela Boa noite Minha querida Boa noite Sim Tudo bom com você? Tudo com vocês Tudo bem Melhor agora Que você chegou Aqui no canal Ó que bom Para que a gente Nutra essas pessoas De muita informação De coisas Muito importantes Que está atrelado A saúde E alimentação E você vai saber Destinchar isso Muito bem Tá certo? Vamos nessa Começar o nosso bate-papo Eu não preciso me apresentar As pessoas já estão cansadas De saber quem é Cid Dentro desse canal aqui Eu vou passar a fala Já para você Para você Fazer as suas honras Para o nosso público Seja muito bem-vinda Obrigado pela sua atenção Obrigada E acredito muito No seu trabalho Mas se apresenta também Que eu convido Os meus seguidores Tem deles Que ainda não te conhecem Sabe uma coisa Que eu acho bacana É esse seu sotaque Eita negócio Nordestinho Gostou de escutar Obrigada E aí Tange E aí Eu sou a Aracajuana Nascida e criada Coisa boa, né? Tange Professor Sidney Rocha Professora Gabriele Trabalhamos Somos empreendedores Montamos uma academia Aqui em Aracaju Chamada Siga Fitness A gente já está Levando o nosso trabalho Para Salgado Que é a Siga Fit Club Onde a gente pretende Desempenhar um trabalho Voltado à qualidade de vida Trazer só profissionais Que possam Manter a credibilidade Desse trabalho Que a gente realiza Com muito amor Com muito afinco Vim da área jurídica Passei pela educação física Tonária da dança Há 23 anos Forrozeiro renomado Forró é comigo mesmo E aí A gente vai Vai levando a vida Devagarzinho, né? Eu acredito que a vida Felice Ela é feita de emoções, né? Quando o ser humano Quando o ser humano É dotado de emoções Ele é capaz De fazer muita coisa, né? A gente sai um pouco Do racional E a emoção nos move Né? Então é isso Agora eu vou me apresentar Então Pra quem ainda não me conhece Eu sou Felícia Ferreira Eu sou nutricionista Formada pela Universidade de Tiradentes Eu atuo na nutrição clínica Nutrição esportiva Funcional Em consultório E também faço Atendimentos online Também tenho trabalho Voltado para a nutrição escolar Basicamente é isso Bacana E forrozeira também, viu? Forrozeira Então vamos lá A gente Nesse nosso bate-papo A minha maior intenção É poder Plantar uma semente Na cabeça dessas pessoas Que estão nos seguindo Que estão pensando Em mudar de vida Tanto é que o tema Das minhas lives Sempre vai ser Nova vida Novos hábitos Então se a gente Hoje conseguir Plantar uma sementinha Na cabeça das pessoas E perceber Que é possível sim Essa mudança de hábito Porque o maior beneficiado Somos nós Quando a gente entende Quando a gente Quebra as nossas rotinas A gente vive Pesteado de rotinas E às vezes a gente Tem que quebrar essas rotinas E criar novos hábitos E eu acho que essa pandemia Está servindo para a gente Reprogramar Mindset A gente reprogramar a mente Para que a gente Quando volte Volte Com outros horizontes Com outras expectativas Com outros objetivos E já Por falar de atividade física De exercício físico Eu sempre acredito Que a gente é Aquilo que a gente come Tanto é que Tem muita gente Reclamando aí Nessa quarentena Ganhando os pezinhos Ganhando medida Alimentação Ansiedade Fazer a gente Também Nada mais justo E nada melhor Do que falar com quem entende Por isso que eu Não me hesitei Te convidar Para estar aqui com a gente Para poder explicar Um pouco desses mistérios Dessa alimentação Sempre voltada A nossa atividade Focado lá na academia Porque a gente recebe Muitos questionamentos De clientes Antes do treino Depois do treino E aí para isso A gente vai seguir Um roteiro Para a gente direcionar Para ficar muito bem claro Para as pessoas Acompanharem Depois a gente abre Um tempinho aí De perguntas Quem tiver dúvida E aí a gente segue O trabalho Tá certo? Certo Em relação a isso Que o senhor falou No começo Em relação a que Essa quarentena Tem sido Um momento Assim para a gente Estar repensando Vale também Deixar aqui Um questionamento Para as pessoas Que estão nos assistindo De que Também é preciso Fazer atividade física Dentro de casa E que Saúde Não é só O que a gente come Ou exercício físico Mas também tem relação Com as emoções Com a saúde mental E enxergar Além do que Tipo Você ficar focado No que você não pode fazer A pessoa ficar deprimida Porque eu não posso Ir para a academia Porque eu não posso Sair para dançar Porque eu não posso Estar vendo meus amigos Ficar só focado Nas coisas que você Não pode fazer Você acaba Se deprimindo Ficando ansioso E deixando de fazer O que você pode Então é importante Também estar pensando Em relação a isso O que é que eu posso Fazer dentro de casa Qual exercício Que eu posso fazer O que é que eu posso Fazer para sair Desse quadro Todo de uma forma melhor Uma pessoa melhor Mais evoluída Então fica aqui Uma reflexão Para vocês Estarem pensando No que vocês Podem fazer E não só No ficar Ah, quando sair Da pandemia Quando voltar A academia Não, está tendo aqui Live O professor Tem vídeos aí Que dá aulas Que mostra os passos Tem vídeos no YouTube Também Então tem que ir lá Atrás E já começar Isso dentro de casa Mudar esse mindset Da cabecinha E pensar além E a nutrição Também entra nisso Uma forma De aliar Os resultados E os objetivos Da pessoa Então Quando a pessoa Faz uma atividade física Que ela tem um objetivo Seja ele Hipertrofia Ou melhora Da qualidade de vida Eu estou falando rápido Eu tenho Às vezes eu acelero Seja ele Um objetivo De hipertrofia Ou de atingir Uma qualidade de vida Melhor Ou de emagrecimento Ou até mesmo De performance Quando a gente Está falando De pessoas Que tem O esporte Como uma atividade Amadora Que não chega No nível De um atleta Mas faz uma atividade física Que quer performance Que quer superar Seus próprios limites Que quer Correr cada vez Mais rápido Então Tem um objetivo A mais Aí também E tem as pessoas Que tem um objetivo Que é atleta mesmo Que a pessoa Vive do esporte Então É um nível Bem além Em relação Tanto ao exercício físico Tanto à nutrição E a nutrição Entra aí Justamente Para isso Para a gente Alinhar Objetivos Com resultados De uma forma Mais direcionada Mais assertiva Bacana Muito bem Colocado Suas palavras São Aqueles atletas De alta performance Eu imagino Como é balanceada A alimentação Desse pessoal Totalmente Regrada Totalmente Regrada Eles atingirem Os objetivos Das metas Dele Então tem que seguir Em paralelo Mesmo As atividades O exercício físico Com alimentação Com alimentação Muito bem Balanceada Com os nutrientes Específicos Para que ele De fato Faça esse casamento E aí os resultados Aparecem Exato É quando se fala É quando se fala De alto rendimento A nutrição É até mais Específica Para eles Porque Vou dar um exemplo Na minha pesquisa Do TCC Na faculdade A gente fez A avaliação Com atletas De natação E Nadadores Amadores Que faziam a natação Só de forma Recreativa mesmo E a gente foi testar O uso de suplemento Que foi a cafeína Para ver se melhorava mesmo Se foi a cafeína E o bochecho de carboidrato Para ver se tinha melhora No desempenho deles E o que foi que a gente viu Pessoas que eram Faziam a natação De forma amadora Recreativa Não houve melhora Já aqueles que eram atletas Houve milésimos de segundos De melhora Só que esses milésimos de segundos Para quem é atleta Faz a diferença Entre o primeiro lugar No local No pódio Ou não Então Quando a gente fala também No nutrição A gente tem que especificar muito Para quem é Que a gente está tratando Porque cafeína No caso Que é um suplemento Que a gente utiliza bastante Como um pré-treino Para dar aquele gás Aquela energia Mais na hora Da atividade física Ela pode ser Beneficar para um Para outro Não vai fazer diferença Nenhuma A pessoa só vai estar Gastando dinheiro Ou até se prejudicando Porque pessoas que sofrem De ansiedade Que são cardíacos Que tomam cafeína Afeta o coração Então sempre tem que pensar Para quem Verdade Muito bem É muito importante Essa colocação Principalmente Quando a gente fala De suplementação Que acaba virando Um modismo As pessoas Para terem um resultado Muito rápido Acabam Entrando nessa Se arrumindo Com essas informações Que é passada A internet Ela é muito forte Nessas informações E aí as pessoas Não 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 se preparam Para receber Essa alimentação E aí acabam Fazendo um efeito Todo momento contrário Né Às vezes está Pensando que está Fazendo bem Mas não O organismo dele Está sentindo E lá na frente Ele vai pagar Um preço muito caro Por isso Né Exatamente E o senhor Até como profissional Da educação física O senhor não O senhor não O senhor não Ah desculpa Não sei Não sei É Deve ter Tipo Ter muito Esse contato Com alunos Que chegam Para você E falam Eu estou tomando Creatina Vai fazer bem Para a atividade física Eu estou tomando Glutamina Ou então já chega Perguntando Eu posso tomar Não acontece isso É verdade É verdade Substitua A previsão Por isso É justamente isso O suplemento Até teve uma Pessoa Na caixinha de perguntas Que me perguntou Que foi a Kimberly Não sei se ela Está agora Vendo a live Mas eu vou Também responder A ela Em relação A suplementos Ela perguntou Se eu sempre Prescrevo suplementação Então não Suplementação É um Adicional Para uma necessidade Específica Exemplo O que a gente Na nutrição A gente Prioriza É alimentação Saudável É um balanço É um balanço energético Durante o dia Nutricional Que a pessoa Tem acesso Consuma de forma Adequada Equilibrada Com diversidade De cores E nutrientes Beleza Mas aí Tem uma pessoa Que faz atividade física Digamos A tarde Ela tem um intervalo De tempo Muito curto Então ela Quer Precisa fazer uma refeição Antes de ir para esse treino Mas não tem o tempo Para essa pessoa Pode ser Uma estratégia boa Passar uma suplementação Porque vai ser algo Mais rápido Mais prático Que ela vai ter ali Já na bolsa Toma um shake Antes de ir para o treino E está ok Mas isso não tem que ser levado Como algo Que seja a primeira opção Entendeu Primeira opção Qual seria Uma refeição É possível Não Não está sendo possível Então não tem por que Marteirizar E fazer a pessoa Comer nas pressas Que também não faz bem Para poder treinar Então Segunda opção seria Uma suplementação E tem a suplementação Que a gente pode estar usando Para dar um up A mais Nessa atividade física Nos resultados Que seria o caso Da cafeína Da creatina Que dá Pode lá Se tiver a ver Com suplementação Já pode perguntar agora Que já pode Dar um boom A mais Nesses resultados Então Não adianta A pessoa Estar Com a Pronto Proteína Whey protein É proteína O nosso organismo Tem a capacidade De absorver 25 gramas De proteína Por hora Se o balanço De proteína Durante o dia Estiver equilibrado E a pessoa Estiver ingerindo Desse Whey protein Porque vai dar mais resultado Porque eu vou ficar mais Só ficar mais bombado Mas durante o dia O balanço dela De proteína Está ok já Então ela vai estar Tomando o Whey protein Sem necessidade Vai ser catabolizado Esse metabolizado Esse Whey protein E vai ser armazenado Como gordura Ou até mesmo Eliminado na urina Então não vai ter Um benefício a mais Por ela estar tomando Whey protein Então Quando a gente vai Quando a pessoa Vai no nutricionista Quando a gente faz Essa prescrição A gente calcula As proteínas Que a pessoa precisa No dia E bota como opção Proteínas Fontes de proteínas Vamos lá Temos frango Atum São as carnes De forma geral Leite Ovos Então se a pessoa Está já ingerindo Estou falando De fontes animais Porque também tem Algumas que são Fontes vegetais Se a pessoa Está ingerindo Isso de forma Correta Adequada Balanceada Durante o dia Não tem necessidade Do Whey Então É basicamente isso Bacana Muito bem É isso aí Então vamos lá Vou seguir o meu script Aqui Para que a gente direcione Eu queria saber de você A nutrição O papel Da profissional Nutricionista Como ela pode De fato Ajudar os praticantes De atividade física Vamos lá A nutrição É extremamente importante Quando a pessoa Ela quer ter um resultado De forma mais assertiva Dá para a pessoa Fazer uma dieta Em casa Sozinho Que dá Dá Mas é como você Tenta construir uma casa Sem ter uma ajuda De um engenheiro De um arquiteto De um pedreiro Você pode até Construir Mas possa ser Que essa casa Cai por cima de você Quando você estiver dentro Possa ser Que fique As paredes Tortas A mesma coisa É com a nutrição Você pode até Fazer sozinho Mas se você tiver Um auxílio De um profissional Seus objetivos Vão ser alcançados Bem mais rápido E com melhor qualidade Tanto com a Atividade física Quando você procura O profissional Que ele disse Faz três séries De doze Faz isso Faz aquilo Segue essa planilha Durante tal tempo A pessoa vai lá E segue certinho Vai ter resultado Pode ter certeza A nutricionista fala Você tem essas opções Você tem a Opções de estar fazendo Essas substituições A pessoa vai lá E segue Vai ter um resultado Muito bom De forma mais assertiva Mais rápida E com melhor qualidade Sem estar botando A sua saúde Em risco Que é extremamente Importante Muito bem Bacana Bacana E já para complementar De que maneira A nutrição Ela vai influenciar Diretamente Na Na minha atividade física No exercício Que eu faço No seu exercício Olha Quando você tem Uma alimentação Balanceada Você vai estar Fornecendo nutrientes E energia Necessárias Para que seu corpo Desempenhe todas As atividades Não só As diárias Como também A que ocorre Durante a atividade física Um exemplo disso É de pessoas Que tem baixo rendimento Por cortar o carboidrato De sua dieta Então a pessoa Resolve Pelas coisas Que ela pesquisa Na internet Por fontes Que não são seguras Que quer Porque quer emagrecer Vai fazer uma atividade física Sem consumir carboidrato Ela tem grandes chances De passar mal Durante essa atividade física Porque O nosso corpo Ele precisa De energia Para poder se movimentar Para poder raciocinar O nosso cérebro mesmo Ele só funciona A base de glicose Faltou glicose Você vai Puf Desmaia Tem um pane Então Quando Esse carboidrato Essa glicemia Baixa muito Que a pessoa Passa mal Tem um baixo rendimento Então Não sei se o senhor já viu Ou você Desculpa Gente que está Treinando E daqui a pouco Chega assim Meio zonzo Ai porque eu não estou Passando bem Acho que é minha pressão Quando vai ver Comer o que antes? Não Porque eu não comi nada Faltou Açúcar no sangue Não pode A nutrição Ajuda muito nisso Porque vai fazer o que? Olha Tu vai comer de pré-treino Isso, isso, isso No intervalo de tanto tempo Você vai comer Quando chegar na hora do treino Olha isso Tome peso Peso, peso, peso Malhou, malhou, malhou Quando você vai ver Seu resultado Bem rápido Bem rápido assim Em relação Você não está fazendo Com acompanhamento Quando vai ver Nossa, parece mais Que eu estou tão diferente Minhas calças estão Apertadas nas coxas Estou com cada lapar de coxa Por quê? Porque estava se alimentando Direitinho Então quando você fornece Esses nutrientes Que seu corpo está precisando Naquele momento Para estar fazendo Atividade física E pós exercício físico Também Isso muda completamente Os resultados Bacana Muito bem Só para complementar O que você falou É interessante mesmo Perceber Porque como eu não gosto De açúcar Eu dificilmente como Alguma coisa com açúcar Então eu evito As massas Os pães Tudo mais Então eu ia para a academia Justamente nesse intervalo De muito tempo Sem comer E aí como eu malhava Muito pesado Quando só terminava O treino Duas vezes Terminava o treino Minha cabeça rodava E eu desmaiava Então é bom Que as pessoas Fiquem atentas Que pelo menos Até uma banana Um grão Como o castanho É bom para você comer Não sei se Antes ou depois Aí você vai me dizer Mas é bom Para poder De barriga vazia Porque eu ficava Um lapso temporal Muito grande Sem comer E geralmente Isso acontecia comigo Justamente porque Eu não comia Esses derivados Que dá o carboidrato Que é o pão Né? Essas alimentações Que a gente Geralmente corta Para não ter A glicemia Ou açúcar No sangue, né? Já que a gente está Nessa esfera de questionamento É uma coisa Que eu acho Que é campeã De dúvidas Que as pessoas Abordam muito No decorrer Da academia Da academia aberta, né? A gente chega A uma dúvida Primordial É Professor O que é que eu tenho Que comer Para não treinar? Ô professor O que é que eu como Depois de treinar? Então eu queria Que você fizesse Uma abordagem aí Rápida Para as pessoas Entenderem E depois Quem quiser se aprofundar Vai marcar Uma consulta contigo Eu vou levar Vamos alinhar Um negócio bacana Lá Para tomar Mais um relato Aqui nos comentários A Elisa Fitness Dizendo que já viu Muitas pessoas Na academia Desmaiarem Por causa Da alimentação Inadequada É justamente isso O que a gente Precisa ver Como pré-treino Como Você falou também É que não Não precisa Que a gente Esteja consumindo O açúcar Em si Mas carboidratos Carboidratos São o que? Arroz Macarrão Batata doce Batata inglesa Deixa eu ver O que mais Aí já vai Para as massas Como pão Mas é que eu já falei Várias opções Que não é com massas Temos também Frutas Que tem frutose Que frutose Bota açúcar Dentro do sangue Também Tem mel Que se você tiver Porque quando a gente Fala assim De alimentação Pré-atividade física A gente tem que ver Vários fatores Primeiro Que tipo de atividade física Que você vai estar fazendo Porque tem gente Que fala Vou tomar um pré-treino Porque eu vou treinar hoje Quando a gente Vai ver a pessoa Tá fazendo uma caminhada Que é mais um passeio De uma hora Talvez essa pessoa Não precise de pré-treino Nenhum Porque aquilo vai ser Uma forma só De ela estar fazendo Um lazer Uma diversão Dá uma melhora Cardiovascular E só Em termos Assim Mais específicos É importante sim Tá fazendo sua caminhada Dependendo do seu Condicionamento físico Ok Mas se você faz Digamos Uma atividade física Que já é acima de uma hora Tem um grau de intensidade Já moderado Para intenso Faz um HIIT Faz um 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 Corre Corre Exatamente Então sua necessidade energética Durante um treino É totalmente diferente Seu gasto É totalmente diferente Então O pré-treino Aí Já é necessário Então Quando a gente vai avaliar A gente precisa ver Um intervalo de tempo Antes dessa atividade física Posso ser que você tenha Quarenta minutos só Para fazer essa atividade física E precisa de um pré-treino Entre uma hora e quarenta minutos Então A gente tem que pensar Que nosso corpo Quando a gente se alimenta O alimento é mastigado Vai formando Formas menores Vai para o estômago Aí vem o ácido clorídico Cai Já vai diluindo mais E chega no intestino Que é que ele vai ser Metabolizado Catabolizado Absorvido E vai para a nossa Corrente sanguínea Para ser disponibilizado Para os órgãos Do nosso corpo Então A gente tem que pensar Também nesse intervalo De tempo Da digestão E absorção Do pré-treino Antes da atividade física Então Também temos que ver Se for De duas a três horas E o volume Dessa refeição Exemplo Eu vou almoçar Agora E daqui a duas horas Eu vou fazer Uma atividade física Nível moderado Eu preciso de um pré-treino Específico? Não Porque esse almoço Ele já vai ser Esse pré-treino Porque em duas horas Nosso corpo não vai ter Absorvido Esse almoço todo Entendeu? Porque é uma grande refeição Tem um volume De comida E de energia Que são maiores Agora Digamos que uma pessoa Só tem 15 minutos Para ir fazer Sua atividade física Então A gente já pensa Em algo que seja Mais rápido De ser absorvido Porque A gente precisa Que o sangue Não esteja disponível Mais concentrado Na parte intestinal Mas sim Em outros órgãos Como os músculos Então A gente já pensa Em algo mais líquido Que seria Um suco Um suco Com um carboidrato De alto índice Glicêmico Que seria Um suco de uva Um suco de laranja Ou até mesmo Um mel Que você bota ali Rapidinho Bebe rapidinho Ali Já vai assim A ser absorvido Já vai dar aquele Para você fazer Sua atividade física Qual foi a mesma pergunta Que você tinha feito? Eu dei uma rodada Exatamente isso Sobre os alimentos É isso mesmo Do pós-treino E do pré-treino Sim Então a gente precisa Avaliar isso Porque Antes do treino A gente tem que focar Em ter carboidrato Nessa refeição Porque o nosso corpo Precisa de energia Para realizar Atividade física E precisa também De proteína Porque Para recuperação Dos nossos músculos Precisa ter Essa proteína E baixo Mais Em relação A gorduras Porque A digestão Já é Mais lenta Então É benéfico A pessoa Malhar Tando ali Aquele Bolo Ainda alimentar Na barriga Ruminando Não é legal Tem gente Que tem até Sensibilidade Mais ao leite Então Às vezes Vai tomar Um shake Que tem Soro do leite É retirado Soro do leite Na verdade Eu tomo whey Mas bate ali Junto com o leite Então faz uma Vitamina de banana E aquele leite Fica fermentando No estômago No intestino Quando a pessoa Vai malhar Não tem um rendimento Legal E também A gente pode Estar fazendo Balanceamento Da carga Glicêmica Dessa refeição Não ser tão alta Para poder Essa energia Ir sendo disponibilizada Na corrente sanguínea De forma Mais contínua Ao invés De darmos Um pico De insulina E glicemia Essa curva Ela vai se manter De forma mais Constante Linear No decorrer De todo exercício físico Que vai garantir Energia Durante toda Atividade E já no pós-treino A gente tem que estar pensando Na recuperação Dos danos musculares Porque a atividade física Ela causa Microlesões musculares O que é normal Com o passar do tempo Vai criando As adaptações Neuromusculares Que essas fibras Vão se Refazendo Ficando mais fortes Maiores De tal forma Que aguenta Mais lesões Vai crescendo mais Só que Para a gente Ter essa recuperação Dessas microlesões A gente precisa De nutrientes E precisa De energia Também Então O pós-treino A gente tem que ter Carboidratos E proteínas Porque as proteínas Têm os aminoácidos E os nossos músculos São compostos Por aminoácidos A gente cresce A gente cresce No descanso Exatamente Tem uma pergunta Aqui de Sara Ferreira Ela falou assim Gostaria de saber Se o alho Realmente substitui O ASS Para afinar o sangue Sou alérgica A ASS Se o alho Ajuda a afinar o sangue É Se o alho Substitui O ASS Para afinar o sangue Sou alérgica A ASS Ticelicílico Aham Nunca ouvi falar Sobre isso Desconheço Eu posso dar Uma pesquisada Mas eu acho Que isso não Procede E se tratando De De Uma patologia Mais específica Que precisa De um uso Contínuo de medicação O recomendado É Perguntar Ao seu médico Para ver se pode Estar fazendo Essa substituição Ou não Bacana Bacana informação Respondido né Sara Professor Glasto Falou aqui Vem Gabi Cadê Deixa eu mostrar Que ele já seguiu Essas orientações Já segui Essas orientações Os resultados Foram excelentes Professor Glasto Deu esse relato Isso aí Muito bem Clarice Falou Na importância Da avaliação Individualizada Para um profissional E não Consultas rápidas Na internet Correto Exatamente Porque quando a pessoa Faz uma Pode falar Porque quando a pessoa Faz uma A avaliação Da composição Física E nutricional É totalmente diferente Porque é algo Específico Feito Individualizado Personalizado Para suas necessidades Então nem se compara Com algo que você busca Na internet É algo muito genérico Que é feito Para a população De forma geral Que a pessoa não sabe Quais são os seus problemas Qual é a sua rotina Quais são as doenças Que você tem Qual o seu nível De estresse Que você tem Que você lida Todos os dias Porque tem gente Que mesmo Digamos Tem uma rotina Que é extremamente Estressante E baixa Carboidrato Da dieta De forma aleatória Ah não Porque fazer uma dieta Low carb Porque vai emagrecer Tem gente Que perdeu 30 quilos Vai lá E baixa O carboidrato Da dieta Só que Para a gente Modular Hormônios Que são importantes Para a produção De melatonina Baixar o cortisol Do sangue Precisa ter carboidrato Então essa pessoa Ela fica altamente Mal humorada Nervosa Fica passando fome Porque não está fazendo Algo que é Realmente Que atenda A quantidade A qualidade Que ela precisa E essa pessoa Fica extremamente Mal humorada A pessoa acha Não é porque está estressada Está estressada Porque está se alimentando Mal também Então não está contribuindo A alimentação Para que essa pessoa Tenha uma qualidade De vida melhor Positivo Tem outra pergunta Aqui de Elisa Eu gostaria de saber A opinião dela Sobre o treino Cárdio em jejum E quais os benefícios Ou consequências Olha isso depende O treino em jejum Depende muito De quem a pessoa Se ela já é adaptada A treinar De manhã No caso Dependendo do horário Sem ter essa ingestão Sem ter essa ingestão Mais recente De alimentos Tem que ver também Na última refeição dela Se teve carboidrato Suficiente Para fazer uma reposição Do glicogênio Hepático E muscular Porque se Digamos Essa pessoa A noite Ela chegou Da faculdade E ela come Macarrão Com a sua proteína Em uma quantidade Que dá para fazer Essa reserva De glicogênio No outro dia Ela vai treinar Seis horas da manhã E ela relata Não sentir fome Então não teria Essa necessidade Já que ela Treina bem E não relata Passar mal Ou algo do tipo Agora o que a gente Precisa ver É que Cárdio Já é uma atividade Um exercício físico De intensidade Alta Então O estresse E a necessidade Energetica Que a pessoa Vai ter durante A prática De exercício físico É elevada Então dependendo Do tempo De jejum E do que ela Se alimentou Na última refeição Talvez não seja Suficiente E ela tem Um baixo rendimento Então se ela Fizesse um Pré-treino Mesmo que fosse Algo mais líquido Mais assim Rápido Que desse já Essa carga De carboidrato Para ela ter Uma performance Melhor Seria muito mais Eficiente Do que ela Está treinando Com alta intensidade Sim Ter comido Nada É a mesma coisa Eu faço uma correlação A mesma coisa De você querer Ir longe Com um pouco A gasolina No carro Exatamente Isso Você não vai Você vai Só aquele limite Ali Se você não tiver Um aporte Nutricional Seus objetivos Não seriam Alcançados Nunca Então está Então está Ligado A essa avaliação Que a gente Fala muito Da importância Da avaliação Física Da importância Da avaliação Nutricional Principalmente Do objetivo Dessa pessoa Acho que O planejamento Que é feito Em cima desse Objetivo É que vai Dar o resultado Lá na frente Exatamente Não estão Preocupadas Nesse investimento Inicial Porque Eu acho Que pensam Muito De custos E custos E não pensam Nos valores Acho que A importância Primordial São os valores Que a gente Vai ter Fazendo a coisa Correta Fazendo a coisa Certa Os benefícios Que vai E a economia Que vai ter No futuro Com medicação Para tratar De doença Perceba Quanto De farmácia Que tem Cada esquina Tem uma farmácia Impressionante E às vezes Até um ao lado Do outro Melhor que investir Em farmácia Futuramente É fazer Uma boa alimentação É fazer Sua atividade física Regulamente Para que a gente Tenha uma qualidade De vida Lá na frente Não é isso? Exatamente Até mesmo Quem já tem Algum tipo De patologia De doença Porque Uma coisa É a pessoa Está tomando Várias medicações Se sentindo mal Durante o dia todinho Cheio de dor E outra coisa Ela está tomando Uma medicação E está se sentindo Com um Bem-estar Tem uma qualidade De vida Tem um corpo Funcional Que ela consegue Brincar com os filhos Fazer uma viagem Então E viver mais Também Viver mais E melhor Porque É o que Acho que a maioria Das pessoas Estão buscando Verdade Tem uma pergunta Que eu sei Que as pessoas Vão fazer E muito Quando voltarem Eu comi muito carboidrato Eu preciso tirar o carboidrato Para emagrecer? Não Não precisa Não precisa O que a gente Precisa É adequar A quantidade Que você vai estar Consumindo Durante o dia E como eu falei Quem faz atividade física Tem que comer carboidrato Seja o arroz O macarrão O pão Ou algum outro tipo De massa A frutinha A laranja A banana Antes do treino Mas tem que ter Carboidrato Porque o carboidrato É o que dá A principal fonte De energia Para o nosso organismo Bacana Deixa eu fazer uma pergunta Com relação ao jejum intermitente Eu já conheci Algumas pessoas Que ficam Começa A última refeição Às 18 horas E só vai comer No outro dia Tipo Às 12 horas Às 8 horas Eu queria saber Quais são as vantagens E as desvantagens De fazer isso Porque eu conheci Algumas pessoas Que ficaram magros Fazendo jejum intermitente E depois de emagrecer Continuavam fazendo Em determinados momentos Para sentir O mesmo benefício Tipo Um dia ou dois Para poder atingir Um objetivo mais específico O que você me disse Sobre isso Então O jejum intermitente É uma estratégia nutricional Pelo menos Na minha prática Quando eu uso O jejum intermitente É quando a gente Já passou Por uma reeducação alimentar Já testou Outras estratégias E traz o jejum intermitente Como uma opção Então tem gente Que aguenta bem Ficar 12 horas Porque tem Os tipos de jejum À janelas E tem bons resultados Porque dá um Um novo start No organismo Para ele passar A usar os nutrientes De uma forma Mais eficiente Mas já tem Para outras pessoas Que não é vantajoso Então a gente Tem que estar Avaliando muito Quem é essa pessoa Que vai estar fazendo O jejum intermitente E quais são As necessidades delas A rotina dela E se ela está disposta A testar essa estratégia Ou não Mas eu não recomendo A pessoa fazer De forma Sozinha Porque Pode ter Alguns Malefícios Para a própria pessoa Em relação a ter dor De cabeça A ter um baixo desempenho Nas suas atividades diárias Ela vai ficar estressada Então não é recomendado E tem outras pessoas Que fazem uso Do jejum intermitente Tem bons rendimentos O corpo se adaptou A esse estilo de vida Às vezes Já é uma pessoa Que tem o costume De fazer o jejum Então só faz mais Uma questão de adequação Da qualidade Nutricional Do tempo que ela É permitido Estar se alimentando Então em relação a isso É mais comum A estratégia E vai depender Desses fatores Que eu já citei Bacana Bacana Muito interessante Isso É importante A gente frisar Eu acho que você Já comentou também A questão Que as pessoas Gostam de tomar Suplementação E não vão fazer Aquela atividade Que de fato Necessite Dessa suplementação E aí é onde A gente consegue Identificar A diferenciação De atividade física E exercício físico As pessoas Se confundem muito A atividade física É todo aquele movimento Muscular Que tem um gasto energético E quando a gente Parte pro exercício físico É algo sistematizado É o que a gente faz Nas academias Então nem sempre Quando você estiver Praticando atividade física Nem sempre você vai Ser preciso Suplementar Porque se o caminho É uma atividade física De caminhar Por que é que eu vou Suplementar Por que é que eu vou Tomar um energético Pra fazer um caminhar Agora quando eu tenho Algo sistematizado Programado De alta intensidade Aí sim Eu vejo De fato A necessidade Em segundo plano Primeiro tem as alimentações São ricos Em tudo que a gente precisa Basta que a gente Seja direcionado Por um profissional E quantas profissionais Competentes A gente tem No mercado E hoje Eu tenho aqui Uma excelente profissional Que pode esclarecer Essas dúvidas E que está aberta aí Para esclarecer Qualquer dúvida Dessas pessoas Que eu sei Que vão voltar Com a vontade De treinar Mas Já se preocupe Com isso Não é só o treinamento Que vai fazer O seu resultado Não Eu acho que foi Na sua página Felícia Que eu vi um post lá De uma mulher Gordinha E uma magrinha Como é O que você quer O que você ganha em dois anos Você quer perder em um mês Não existe isso Eu acho que é da sua página Tem outra pergunta É ilusão Porque as pessoas Elas passam muito tempo Fazendo errado E quer que da noite Para o dia Passa a fazer Totalmente O certo O perfeitinho Achando que vai ter Um resultado milagroso Só que isso Não existe Isso é ilusão Então O que é mais assim Recomendado É fazer uma mudança gradual É você começar melhorando A qualidade da sua alimentação Fazer uma atividade física Um exercício físico Seja ele qual for Porque não é obrigada A pessoa fazer musculação Tem gente que fala Você só vai emagrecer Só vai ficar bem Se eu fizer musculação E não é Você tem a opção De fazer dança Fazer natação Fazer jump Fazer qualquer outra Atividade física Que você se identifique E que te gere Prazer fazendo aquilo Então não é obrigado A pessoa fazer musculação Então Quando a pessoa Tem esse raciocínio Na cabeça Que ela não vai mudar De forma tão repentina E ela passa a ver O processo Como etapas E que sempre vai ter Que tá buscando Se readaptar Se reinventar Buscar novas soluções Pros problemas Que vão surgindo Em relação a isso O processo fica Muito mais tranquilo Muito mais em paz Consigo Com seu próprio corpo Com sua saúde mental Então o que eu recomendo É que Primeiro é fazer Essa mudança De pensamento Em relação Ao que a pessoa Como ela vê A alimentação Como ela trata Da comida E vê a mudança Em relação A qualidade E que não A necessidade Inclusive Da gente Cortar tudo Que a pessoa Gosta De gostoso E que acha Que engorda Como aquela pizza Que a gente Tem que ter Tem que ter Majoritariamente Na sua alimentação Sendo composta Por verduras Frutas Leguminosas Raízes Tubérculos Coisas mais naturais Que vem da terra Que você compra Na feira Coisas que estragam Que são alimentos De verdade Que são comida Que estragam Que você deixar Fora da geladeira E uma semana Não vai prestar Não é que é um alimento Que você deixa lá Um produto alimentício Que você deixa no armário É capaz de passar um ano E aquele alimento Não estraga Então é diferente Então quando você tem Sua rotina alimentar Pautada E é uma alimentação Mais saudável Tá tudo bem Se chegar no final De semana Ou até mesmo Outro dia da semana Se você tem uma vontade De comer algo diferente Se você comer lá Sua fatia de pizza Em paz E isso não tem problema Algum Porque tem espaço Sim Pra tudo Tem espaço Pra pessoa comer Sendo feliz Porque comer é muito bom Minha gente Não vamos sofrer Por causa de comida Pelo amor de Deus Tem outra pergunta aqui Sobre a questão Da dieta intermitente Se a pessoa Que faz essa dieta Pode fazer atividade física Foi a Júnia Cláudia Que perguntou Se faz jejum intermitente Se pode fazer atividade física Isso Pode Porque o jejum intermitente A pessoa Tem uns tipos Tem jejuns Que a pessoa tem que ficar 24 horas Aí depois pode comer Tem outros que tem Janelas de 12 18 horas Depende muito do tipo De jejum Que a pessoa estiver fazendo Estiver fazendo Então essa atividade física Ela pode estar fazendo Dentro da janela Da alimentação dela Então Digamos Ela ficou Como você falou De 6 a meio dia Não foi sem comer Então ela Meio dia Ela vai almoçar Aí dá o descanso Pra Metabolismo Da comida De 2 horas 2 horas da tarde Ela vai fazer Uma atividade física Então Tá beleza Dentro do tempo Do jejum intermitente Não pode Porque eu conheço Um digital Influência Que ele fica Ele faz esse jejum Intermitente E ele malha Dentro dessa janela Do jejum Desse período Do jejum Entendi Então é porque Isso depende Entendeu A última refeição dele E o horário Que ele foi treinar Eu não recomendo Entendeu Se a pessoa Ficar 10 horas Sem comer Sem estar ingerindo Nada E vai lá Fazer uma atividade Física De intensidade Moderada Ou alta Porque Pela 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 O ciclo Do organismo Essa pessoa Vai precisar De energia Não vai ter energia Tanta energia É disponível E ela vai passar mal Mas digamos Que ela comeu Foi treinar 2, 3, 4 horas Depois Mas também A última refeição dela Eu já vi Pessoa fitness Que era um balde De comida Que ela comia Na hora Que ela tinha De refeição No dia Era um balde Então essa pessoa Provavelmente 5 horas depois Não vai ter metabolizado Aquele tanto de comida ainda Então tudo depende Entendeu Que a gente tem que avaliar A última refeição E quanto tempo Ela ficou Entre Essa refeição E o horário Que ela foi treinar E a intensidade Desse treino Perfeito Tem outra pergunta aqui E quando a pessoa Não gosta de musculação Só atividade aeróbica Como fazer Relacionado A alimentação Para tentar Não perder Tanta massa muscular Já que a atividade aeróbica Perde peso Então O professor Pode responder Até melhor Do que eu Gente Tem que Sabe quem perguntou Foi minha irmã Minha irmã Que perguntou Isso aí Ela não gosta De musculação Meu irmão tem uma academia Ela nunca foi Na minha academia É uma ciclista Assídua Viaja aí Muito E aí ela quer saber O que? Para quem não gosta De musculação Você faz Uma atividade aeróbica Para não perder Tanto peso E deveria Comer Ai meu Deus Aí tem Aí está voltado A alimentos Aí é contigo Moça Olha A alimentação Em si É